Parece besteira, mas não é. A chamada coloração pessoal é um método que, através de 78 cartelas de cores, ajuda a definir nossas características e harmonizar nossos traços físicos. Muito além da aparência, saber escolher a cor que mais se encaixa com o tom da nossa pele é uma questão de economia. A gente vai estar vestindo aquela roupa e você olha, aquela roupa te salta os olhos. Ela harmoniza perfeitamente com os seus tons, com as suas características. E na hora que você olha para isso, você se sente muito mais confiante, sua autoestima eleva e o bolso agradece. Porque aí você começa a comprar certo. Para saber quais os meus tons, passei por uma breve consultoria. Na prática, testamos algumas cores para saber o que fica melhor. Olha, uma coisa muito legal que eu reparei na região da sua boca. Olha como que está o vivo aqui. Quando a gente sabe o opaco, olha como suaviza. Sim. Aqui fica até com uma coloração a mais. E aqui, olha, está a cor da sua pele, a cor que você é realmente. Como resultado, descobri que tons opacos harmonizam melhor com a minha pele. O rosa antigo é um deles. E a corrida para comprar a roupa de ano novo é grande nas lojas de araras. O branco é sempre campeão de vendas. A turma adora passar de branco porque eles querem paz para o próximo ano. E o amarelo também é uma das que a gente mais vende por causa da prosperidade, do dinheirinho que todo mundo gosta também. O Davi não deixou para a última hora e já escolheu com que cor vai receber 2023. Eu escolhi passar de branco esse ano, né? Porque a gente precisa de paz para o ano que vem. O mundo está muito caótico. Então, a gente precisa de muita paz. Então, eu decidi passar de branco.